Fala galera! Fala galera! Beleza? Aqui quem fala é o Demoidenerge de volta na área! Já iniciando o último episódio de balada especial de Overwatch. Isso mesmo, pessoal. O último episódio, como você está acompanhando o canal, a gente falou, falei pra vocês, queria demonstrar pra vocês os novos modos de jogo que a Blizzard lançou recentemente, então vamos lá. Vamos aí detonar, tá? A gente tem vários modos aqui, deixa eu ver aqui, arcade, se não me engano, acho que arcade. Missões de desafio. Bacana! É um novo modo que é parecido com aquele modo de história, né? Vamos aí conhecer esse modo que eu acho sensacional. Já joguei um pouquinho, mas vamos trazer as novidades aí pra vocês juntos, tá, pessoal? Então vamos lá, galera! Vamos detonar! Mas a gente já peça, descarrega aqui, like! Bonito aí, meu gato, bonitona! Se inscreva no nosso canal! Se você não inscreveu, se inscreve agora aí, por favor! E, muito importante, também ativa aqui embaixo, se inscreve aí! Por favor, galera, ativa o sino das notificações pra você não perder nenhum vídeo do canal do Demônio do Nerd estar sempre por dentro de tudo que tá rolando, tá? Então, ó, nós temos aqui um novo modo, né, que... Cara, mano, muito louco isso aqui, voltou... Eu tava meio com saudade desse jogo, mano, desse modo aqui. Tá núcleos fundidos! Em sua relação, os inimigos soltam a larva ao morrer, tá? Então vamos jogar esse aqui e tem esse aqui também. Então, núcleos fundidos, vamos lá! Let's go! É bom, hein? Esse aqui é bom, hein, mano? Esse vai ser bom demais! Eu quero só saber se vai ser igual ao outro, que a gente pode escolher os personagens e tal. Eu acho que não, acho que a gente pode escolher qualquer um. Eu acho que não é bom. Eu acho que a gente vai conseguir, não é possível. O setor nulo tem três baterias anti-aéreas em King's Pro. Precisamos desativá-las antes de jogarmos a carga. Vamos lá! Cada um de vocês tem um drone por tátil e pode ser usado para hackear os terminais de defesa. Restante podeixando, puxar a carga no baixo e fecha da torre. É lógico. Se você precisam pesquisar lá, as defesas aéreas primeiro. Vem pra cá! Regeneração vazio! Acione seu drone infinitário para iniciar o maquiamento. O setor nulo está se aproximando da sua posição. Vamos lá, galera! Vamos segurar! Vem pra cá! 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 Entre vocês estão precisando de uma coisa. Estão precisando de uma coisa. O problema tá quase queimado Vamos lá Vamos lá, hein? Nossa, está bom, galera. Vamos lá, galera, vamos ganhar isso aí, vamos ganhar. O negócio está bom. Beleza, vamos lá. O recurso de regeneração ativado. Está bem pronto, hein? Meu supremo está pronto. Precisamos de um suicídio e a carga na turma do relógio. A carga está online, começando sequência de inicialização. Vai precisar de uns minutos para carregar. Vamos lá. Tem que pegar esses inceleradores aí, inceleradores. Vou deixar meu supremo para o final, hein? Passo final. Vamos, galera, vamos. Tá, pronto. Aí, ó. Metrae abaixo, agora. Abaixo, fica para o lado esquerdo que eu pego aqui e lá direito. Vamo galera, vamo, 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 deixa não, deixa não Alisa, sai daí, sai daí, Alisa, sai daí, sai daí Olha o negócio chegando aí Boa baixo, boa baixo, chega no momento final galera Faca, foca, supremo quase pronto Vai galera Boa galera, boa galera, boa galera Minuto, a terceira bateria é pior Gente, baixa aqui, baixa aqui Vamo lá galera, vamo lá É a pior parte hein Ai meu Deus Vamo lá, guarda as suas energias Ó, todo mundo foca aquele negócio ali ó Demolidor Detonador, quer dizer Pronto, pronto, pronto Ó, baixo ali Ah Nossa, meu Deus Não dá mano, eu consigo Caralho mano Caraca Enfim Ah, mais um modo aí Vamos jogar esse modo Desculpa Oh meu Deus O modo Missão de desafio Né E esse aqui E esse aqui Canhão de vidro Tá pessoal Eu dou isso Vou ficando por aqui Muito obrigado mesmo Por estar seguindo a gente Tá assistindo o canal E é isso Valeu Abaço Tchau 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 Tchau